Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Boa quarta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia. São Paulino e São Paulina, né? Ontem tivemos algumas partidas de Copa Sul-Americana, né? Mais dois brasileiros classificados para as oitavas de final. São Paulo já está lá, né? Vai conhecer o seu adversário hoje. Se será o Medellín, se será mais uma equipe argentina aí, né? Do San Lorenzo, né? O Corinthians classificou, o América classificou. Agora deixando um pouco da rivalidade do lado. Ontem o Corinthians eliminou uma equipe racista, né? Então, confesso para vocês que eu acabei até torcendo para o Corinthians porque contra o racismo a gente não tem nenhuma rivalidade. Foi feio o que os caras fizeram. O preparador físico deles está até hoje preso aqui no futebol brasileiro. Eles estenderam uma faixa lá com todas as imagens de Tamo Junto. Não estamos juntos absolutamente nada, né, rapaziada? Os torcedores fizeram gestos racistas antes do Corinthians entrar em campo. Então, realmente, lamentável. E acabou até tendo uma confusão aí no final da partida. Então, mais uma vez aqui, a gente tem que se unir contra o racismo, né? Até porque nós, brasileiros, somos alvos de todos esses países sul-americanos. Então, deixe aí nos comentários o que vocês acham. E como eu disse, hoje a gente conhece o nosso adversário para as oitavas de final da Copa Comebol Sul-Americana. Quero falar sobre um assunto importante aqui, né? Porque sempre que eu trago a possibilidade de reforço, os nomes que o São Paulo pode contratar, que estão em pautas, que estão sendo discutidos, que estão aí na lista de transferência, muita gente fala, alemão, o que você está falando aí? O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está quebrado. O São Paulo está endividado. E hoje eu trouxe alguns dados aqui para vocês que o São Paulo está melhorando a sua situação. Inclusive, o próprio Júlio Cazares publicou esse balanço. Saiu também em algumas páginas, né? Sobre como o São Paulo está enfrentando essa dívida. A gente está endividado? Beleza. Mas a gente pode sim fazer algumas contratações. Isso de acordo com o próprio balanço do São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo quitou cerca de 100 milhões de reais com os bancos, né? Que é a principal preocupação do São Paulo, né? Até porque vem juros, vem outras coisas e a dívida vai aumentando, né? Se a gente pegar aqui o ano de 2018, a dívida do São Paulo, né? O endividamento era de cerca de 334 milhões de reais. E em 2022, isso praticamente aí dobrou, né? Chegou em 702 milhões de reais. Mas uma notícia muito boa é que o faturamento do São Paulo voltou a aumentar, graças a Deus, drasticamente, né? Tivemos anos de pandemia, sem torcida, poucas vendas de jogadores, então o faturamento acabou caindo, né? Mas em 2022, o faturamento do São Paulo passou de 660 milhões. Até o momento, a situação do São Paulo é a seguinte. Conseguiu iniciar uma recuperação, vamos dizer assim. Se o São Paulo fosse aí, né? Uma pessoa física, vamos dizer assim, o São Paulo teria conseguido, na última temporada de 2022, aumentar o seu salário e ainda conseguir uma bonificação. Isso significa que não tem dívida? Não significa. Ainda tem essas dívidas. Mas as dívidas pararam de aumentar e estão sendo mais controladas. Principalmente essas dívidas a curto prazo, beleza? Então, o São Paulo tem sim possibilidade de investimentos e possibilidade de contratações. Dito isso, vamos falar sobre uma possibilidade de mercado hoje, tá bom? O meio é Gustavo Scarpa. Ele mesmo, que brilhou no Fluminense, brilhou no nosso rival Palmeiras, está na equipe do Nottingham Forest, mas está fora dos planos para a temporada. Ele que chegou na última temporada, né? A equipe inglesa, mas acabou sofrendo algumas lesões. Atuou em 10 partidas, mas não participou de nenhum gol, né? Zero gols e zero assistências. E com isso, o jogador voltando de lesão e não tendo feito bons jogos, está fora do planejamento e será emprestado. Isso já foi aí, mais ou menos, conversado com a diretoria da equipe inglesa. E ele vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro. O São Paulo sondou a situação, sondou valores. Não enviou proposta, não conversou, sondou a possibilidade de contar com o Gustavo Scarpa, né? Contatou o jogador. O Palmeiras e o Flamengo são as equipes aí favoritas, até porque já iniciaram conversas, né? O Flamengo teve uma negativa, voltou com mais força e o Palmeiras, que era a equipe dele antes dele sair, voltou aí com esta possibilidade de negociação. É uma oportunidade boa de mercado por empréstimo, né? Para mim, seria um baita reforço o Gustavo Scarpa por tudo que ele já jogou aqui no Brasil, como eu falei, nas camisas aí do Fluminense e também com o nosso rival Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês aí sobre essa oportunidade do Gustavo Scarpa, que como eu falei, vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro neste momento. Deixem aí as opiniões. Vamos para o próximo assunto agora, porque o São Paulo está voltando aí um pouco mais de calma, né? Os treinamentos, segunda-feira tranquila, terça-feira tranquila. Então, a gente tem uma viagem na sexta, né? Para a gente jogar no sábado contra a equipe do Cuiabá. E agora viveu-se uma dúvida, mas, mano, na minha opinião não tem dúvida. Eu vi alguns torcedores comentando, eu vi alguns veículos aí de imprensa falando sobre isso. Quem deve jogar na lateral esquerda? Caio Paulista ou Wellington, que voltou de lesão e foi titular no último jogo contra a equipe do Santos? Mano, minha opinião, gosto do Wellington, é um garoto da base, mas não tem discussão. Para mim, não tem discussão. Caio Paulista é titular absoluto. Está jogando muita bola, vem fazendo gols, vem dando assistências, vem sendo importante e, na minha opinião, hoje é um dos principais laterais do país. Lembrando que ele é improvisado, né? Ele começou a carreira como atacante, jogou toda a sua carreira como atacante, começou a ser improvisado no último ano aí com o Diniz lá no São Paulo, acabou chegando o Marcelo, né? Aí não tem como disputar. Mas o Caio Paulista vem sendo muito bom ali na posição. Para mim, se eu fosse o Dorival Júnior hoje, não teria discussão. O Wellington seria ali o meu reserva e o Caio Paulista seria o meu titular. Como o São Paulo está em três competições, joga Sul-Americana, joga Copa do Brasil, joga Brasileiro, aí a gente pode rodar o elenco. Mas titular assim, meu time titular, eu colocaria o Caio Paulista. Na minha opinião, não existe essa discussão mais. No começo da temporada, a gente podia até discutir, mas não vejo mais motivos para isso. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, se vocês preferem aí o Caio, se vocês preferem o Wellington nas laterais do São Paulo. Vamos de notícia boa agora? Vamos de notícia boa então, hein? O Beraldo está de volta, né? O Beraldo retornou de lesão e pode enfrentar a equipe do Cuiabá neste sábado. A gente tinha uma preocupação, né? Se ele jogar no sábado, ele pode acabar tendo algum probleminha aí para jogar na terça-feira, né? Que é a ida, né? O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians. O São Paulo vai com uma equipe alternativa. Tem alguns jogadores, já recebi algumas informações aqui, que tem alguns jogadores que nem vão viajar para Cuiabá. Algumas informações que chegaram aqui, né? A gente viu ontem o Corinthians que nem levou alguns dos titulares para viajar para o Peru. Aparentemente, São Paulo vai com uma equipe muito alternativa e, como eu disse, alguns jogadores nem vão viajar com a delegação. Vão ficar fazendo alguns tratamentos específicos aqui em São Paulo. O Beraldo pode ser uma novidade, pode ganhar um pouco de ritmo, né? Então, joga contra o Cuiabá, vê como está a condição física dele e ele pode voltar à equipe titular. O Diego Costa, na minha opinião, jogou muito contra o Palmeiras. Jogou muita bola também no último clássico contra a equipe Santista. Então, ele, na minha opinião, saiu um pouco à frente, né? Mas o Beraldo também vem representando. O Diego Costa é um pouco mais alto. Na minha opinião, é melhor na bola aérea. Mas o Beraldo é melhor com a bola no chão, com a saída de bola, né? Então, tem essas duas questões aí. A gente pode discutir aqui quem que vai jogar. Se vai o Diego, se vai o Beraldo. A boleda está consolidada ali. A boleda é titular absoluto, né? Mas vive-se agora essa expectativa, né? Será que joga o Diego? Será que joga o Beraldo? Será que o Dorival inova e joga com três zagueiros? Eu acho que não precisa, né? A gente jogou muito bem. A gente engoliu o Corinthians naquela partida do Campeonato Brasileiro em que a gente foi prejudicado, né? A gente não ganhou porque o juiz não deixou. Porque se fosse por futebol, se fosse dentro de campo, São Paulo tinha ganhado e até feito um placar mais elástico contra o Corinthians. Mas vamos com tudo para cima. Acho que a gente pode quebrar esse tabu aí da Neome Química Arena. Eu vi os torcedores corinthianos provocando aí, falando que os dois jogos serão em casa, né? Obviamente em alusão aí a querer ganhar no nosso estádio, né? No Morumbi. Então, a gente já calou os palmeirenses nessa semana. Já goleou o Santista. Então, vamos calar os corinthianos nessa próxima semana também, quebrando esse tabu aí. E dando um passo importante para a gente avançar para a final, né? Mesmo, rapaziada. Então, o vídeo de hoje está chegando ao final, mas não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho. Curte o vídeo, se inscreve aí na página, deixe seu like. Muitas novidades para vocês diariamente, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!